Galerinha, eu estou editando o vídeo aqui, esse último vídeo aqui, que vocês vão assistir agora aí, a parte final da montagem do chassi né galerinha, é claro, ainda tem algumas coisas ainda que vai ser da hora, depois da parte mecânica vai ter algum reforço, alguma coisa, mas a parte do chassi do carro está pronta, está pronta, vocês vão ver agora no vídeo eu soldando a ela, bonitinho, tá ok galerinha? Então, vamos lá para o vídeo, quem gostar dá um like, se inscreve no canal, é um vídeo curto, assiste aí para vocês verem eu soldando aí, e até o próximo vídeo galerinha, até a próxima temporada, agora nós vamos entrar na parte mecânica, aguardem viu galerinha, aguardem. E aí Vamos lá, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora falta eu soldar só por dentro ali, ó. Que é a parte por dentro ali, ó. Eu vou virar aí de cabeça pra baixo. Acho que eu vou deixar aqui no chão, aqui mesmo. De cabeça pra baixo. Pra eu poder soldar a parte de... Parte por cima. Que é muito ruim de soldar. Então eu vou soldar de cabeça pra baixo, tá ok? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.